Quantas cotações sua transportadora envia mensalmente? E quantas dessas realmente se transformam em venda? Se você não levanta e analisa essas informações sobre as cotações, com certeza está deixando dinheiro na mesa. Para entender o quanto isso impacta no faturamento da sua transportadora, é só parar para pensar que cada cotação que é reprovada é um cliente a menos, e menos dinheiro extra no seu caixa. Por isso, saber qual é o percentual de cotações reprovadas é o mínimo que um bom gestor precisa saber para tomar ações e conseguir aumentar as vendas e o faturamento da empresa. Imagine que em um mês, sua transportadora envia 20 cotações para potenciais clientes. Se dessas 20, duas fecham o negócio, sua taxa de conversão foi de 10%. E por que saber esse número é tão importante? O que precisamos analisar aqui para aumentar as vendas? As primeiras respostas que você precisa achar é por que esses outros 18 não fecharam? Será que demoramos muito para enviar a cotação e ele fechou com outra transportadora? Será que o nosso prazo de entrega está muito longo? Fazer essas análises possibilita que você, como gestor, identifique os problemas e tome ações para solucioná-los e melhorar a qualidade dos seus serviços, do seu atendimento e do seu comercial. Acompanhar e levantar pelo menos semanalmente esses indicadores é fundamental para que você consiga fechar um mês com um bom faturamento na sua transportadora. Ah, mas eu não tenho tempo de ficar levantando essas informações e analisando números. Se você não tem tempo de fazer essa gestão na sua transportadora, é porque você está muito ocupado com tarefas operacionais. Fica aqui até o final que eu vou explicar como fazer para sobrar tempo no seu dia a dia e você dar conta de todas essas demandas na sua transportadora. Para compreender realmente o que está funcionando ou não corretamente, é necessário analisar as informações mais relevantes na sua operação. Por isso, analisar os indicadores de performance é uma prática dos donos de transportadora que querem oferecer um serviço de qualidade para os seus clientes. Alguns exemplos de indicadores sobre cotação são percentual de cotações aprovadas, que foi o que citamos no exemplo, principais motivos das aprovações de cotação e valor médio de cotações aprovadas. Já explicamos detalhadamente sobre esses indicadores em outro vídeo aqui no canal. Os indicadores precisam ser de fácil entendimento e relevantes para o seu negócio. Também é importante que eles sejam baseados em dados verdadeiros. Então, o primeiro passo é ter o registro de todos esses dados em algum lugar, como em um sistema de gerenciamento, por exemplo. Com esses dados em mãos, é necessário transformá-los em relatórios e em gráficos para que aí sim você consiga fazer a sua análise. Existem sistemas, como ActiveTrans, que colhem e organizam essas informações da sua operação para gerar esses relatórios automaticamente. Assim, você não perde tempo procurando essas informações, simplifica a sua análise e tem mais tempo para tomar ações que farão diferença na sua transportadora. Com um bom sistema, você também consegue automatizar as suas tarefas operacionais e tem mais tempo no seu dia a dia. Se você quer simplificar o operacional e ter mais tempo para realmente gerenciar o seu negócio, conheça o ActiveTrans no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e no primeiro comentário aqui embaixo. Conta nos comentários o que você achou dessas dicas, e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!